Na pesquisa Quest, realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, eleitores foram questionados sobre suas intenções de voto para a presidência em um cenário com Lula, Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas. Marçal surpreendeu ao superar Tarcísio com 18% das intenções de voto contra 15% do governador de São Paulo. Já Lula liderou a pesquisa com 32%. O coach superou Tarcísio em quase todas as regiões do país, exceto no sudeste. Já numa segunda questão, os eleitores foram perguntados quem seria o sucessor mais forte de Bolsonaro caso ele não se candidatasse. Marçal novamente apareceu à frente, com 15%, no empate técnico com Tarcísio, que obteve 13%. Já Michele Bolsonaro, com 12%, representou uma queda importante, já que ela liderava em maio essa disputa com 28%.